salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal de brazuca city rapaziada estamos aqui hoje com o gordão forgado na cidade gordão forgado aqui fazendo as suas loucuras e gente eu tô com uma grana aqui velho que eu ganhei aí tô com 545 mil tô precisando comprar um automóvel eu tenho uma moto aqui mas essa moto aqui também pra lá que pra cá tá tudo regaçada tem que pagar 36 mil e eu não vou pagar nada não tá maluco e comprar um automóvel velho com o gemma tô cheio de parada mas não pega uma carona até concessionária ali ou será que tem que fazer autoescola lá na concessionária direto na bai cosa tá aberta tá de sacanagem foi feio que eu vou lá de pobre meu zoto atropelar né que o povo daqui gosta de atropelar que meu deus eita gente que isso tá maluco e eu hein meu parceiro da macarona até na concessionária ali hoje pode me ajudar a concessionária pega o emprego lá mano onde você pegou o carro carro tem como pai vambora vambora rapaz acelera esse carro aqui quero ver se carro corre mesmo só um pouquinho doutor ignorância de carro carro em tá maluco e eu tô dirigindo ele aí até lá em carteira tem vai já chegamos e tá polícia a não pulando aí rapaz tá entregue doutor só falta tu fazer um picos agora para mim comprar um poçante tem como ela e aí fela e aí fela salve rapaziada bom mesmo é bom aí tô guro aí fela certinho rapaziada certão a gente pode entrar para a mansão maromba pode mesmo pô não vai entrar agora ou fala acha tem vinte e cinco mil para mim prestar para comprar um carro fala acho quebrado também tô doidinho querendo dinheiro como é que tu tem essa skin aí f1 cê viu como assim skin aí ele presenta ele falou aí pai consegue levar ele no hospital tá escutando aí paizão você tá me fazendo de besta cê fala esse cara aí vai randolagem cara aí vai me randolar para um carro mesmo centos mil de comprar alguma coisa boa será 400K 300 e dá para zoar 425 400 920 460 520 ó esse aqui é chique hein mano secundária cor primária legal a cor primária vou deixar aqui o que tipo um vermelhão por secundária branco só para ver qual que é a primária e qual que é secundária né 450 aqui ó 380 bora vendo bora vendo aqui tem como virar não quero rodar ele e que pô vai tá errado aqui que que é isso aqui gente vai tá entendendo nada melhor cara é muito carro gente que fica até perdido mas vai sair um vai sair hoje esse aqui cara ó vou cadão e que eu não sei se eu junto gente para isso daqui eu não quero não tá porcaria eu vou querendo deixa eu dando uma olhada aqui bem que dá de comprar um monte de carrinho desse aqui né antigo dá de pegar um monte né em vez de pegar um um top ó esse aqui parece correr velho eu sou muito muito indeciso vocês não tem noção avançou vai fazer na caminhoneta rapaz aqui chegamos no esporte de novo em forte é top vai ser aqui assim quem tá baratinha eu tive uma dessa aqui top acho que vai ser essa aqui hein gente tá bonita hein parece uma porsche mano esse aqui lá mesmo hein já era deixa eu dar uma olhada aqui para mim ter certeza legal também hoje não entendi esse carro com esse trem do lado ali é o que é vai ser acho que é aquela que parece é esse aqui ó que vocês aqui né vai ser essa mesmo é que vem com a cor que tá aqui ver comprei o papai comprei mesmo sobrou dinheiro ainda salve rapaziada tudo queria do mar agora ninguém tá vendo mesmo mentira que eu roubei o carro do cara roubei rapaziada roubei 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 nem queria rapaz nem queria nem queria nem queria nem queria nem queria rapaz perdeu filho já era filho dinheiro sem querer gente sem querer querendo nossa foi muito rápido eu achei que eu ia errar ainda você acredita é dinheiro é dinheiro né fazer o que acabei de comprar o carrinho agora acabei de pegar esse intensílio aqui né meus cachorros do bato esse aqui foi fácil em vamos lá bora salve cachorro e aí eu não quero não eu não quero não pega essa parada e aí vai lá vai lá já dá aquela pintada de verde avião aí verde verde cinza verde aqui mano o que pai você tem a cara de pau para mim aqui velho quem pai o que que aconteceu você tem cara você não veio aqui mano quem que tem eu não veio aqui você não veio aqui só aguarde aí um pouquinho tá bom ué quem que eu quem que eu sei meu Deus do céu quem que esse cara aqui você vai ver daqui um pouco quem que eu sei doido você deve tá confundindo eu com meu irmão meu rei eu tenho um irmão igualzinho não calma aí você pode se lembrar tá me confundindo meu rei eu sou a treta sua treta sua treta eu sei eu não tô confundindo não cara só aguarde um pouquinho tá bom beleza eita nós meu Deus rapaziada salve meu rei sabe onde é que eu posso arranjar trampo mano não 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 é aqui só fala em qualquer lugar mano não sabe mas tu quer trampo do que qualquer coisa aqui dentro tá vendo a gente pai que dê dinheiro mano mano e de dinheiro também vai fazer uma parada legal que esse rapazinho aí que tá me meiação do novo mas também um cara eu não vou não não pode dar mais não um cara que precisa fazer uma coisa assim não vai ser esplanando se preocupar um né não pode entrar aí não eu acho que assim acho que não pode entrar mano tá foda e não é só isso também já vou já as moral pô tem a segureza aí tá de maldade de maldade comigo aí rapaziada aqui na frente pode ser que tem a vaga tá ligado ai ai geralmente a família que tem vaga os cara vai se tiver demorando o cara desmanchado de fazer um corre para ele é e é bom os cara consegue te contratar tá ligado aqui é porque tá cheio machida que houve o pneu estou eu brother ele é muda não e não sei que ele ia me levar lá mano assim ele não fala não não sei tava falando eu tava falando com vocês ali não tá ouvindo ninguém vamos cruz vamos trocar ideia mas eu acho que eu tô confundindo mesmo mas vamos trocar uma ideia é ele não boca bem ou não é ele que é o que o que que eu fiz você fala para mim não não eu acho que eu tô confundindo eu não quero falar em público entendeu que foi fala o que aconteceu eu vou nada sou besta agora quem que é esse aí trabalha aí oi esse daí trabalha aí ele ele é filho do do dono aí ele que ficou comigo aí é porque tem um cara parecido contigo mas ele é bem parecido mesmo eu sei que é zangado né isso ele postou uma foto com a mãe dele aí ó e nem eu não rapaz veio meu Instagram e nem eu não tô ligado pô tô ligado rapaz ia apanhar todos viu e apanhar o que cara tem apanhado a criança bom eu vou saber eu tô tudo lascado aqui rapaz um cascudo ele fica quietinho pra lá eu não meu parceiro tu tá me confundindo passa passa seu Instagram isso mesmo Zé Priquita Zé espaço Priquita vem pra cá muito bandidinho viu bombado é para comprar Winston isso aí é rapaz chuchu beleza comprando bomba nessa fato é para comprar creatina maluco aí tu 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 tem um ah não acho que eu tenho cadê o outro bomba o outro bomba tô esperando meu irmão aparecer aí é vocês são irmãos agora né é agora nós é a gente que ele eu quero me bater aí ó você é um que tá agachado em uma nave ou você tá em pé como assim agachado não ele o outro que você tem raiva é o zangado cara não é esse aí não já é uma quinta vez que eu quase apoio aí sabe falou agora eu voltei agora eu voltei oi vem aqui avisa para ele avisa assim tem um moleque te procurando só isso só isso fala só fala isso tá vou falar para ele só fala assim tem um moleque te procurando que é daqui entendeu só beleza vou falar vou falar para ele faz o show fala lá aí chama ele segurezinho aí tá querendo uma confusão rapaz pelo amor de Deus tá de sacanagem porque tem um rapaz aqui ó tem o teu amigo meu que é igualzinho eu gente ele faz aqui na garagem é igualzinho eu entendeu e ele tá confundindo velho cara eu tô de pé vixi meu parceiro consegue levar o na garagem ali sua voz tá pipocando mas eu acho que sim né mas tá pipocando sua voz mano consegue 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 agora eu não sei cara aí vocês conseguem levar na garagem ali vou empresta um carro aí que eu guardo lá eu te consigo vem aqui vem aqui vem aqui ó meus colegas vem aqui chove pega o carro lá pega o carro lá fala comigo vem aqui pô eu quero desmanchar isso aqui cadê o carro você quer o carro aqui vem aqui ó eu quero pintar esse carro aqui pega esse carro aí mano vai lá eu vou guardar lá fechou falou você me dá uma chavinha aí me dá uma chavinha aí me dá uma chavinha aí quem que vem vai te pegar para você aí fala para o teu irmão que tem um moleque fala assim para ele tem um moleque procurando tá eu morrei me vende uma chave e traz e traz ele aqui traz ele aqui tá passaporte 299 irmão qual o valor é 20 mil tem que dar chavinha só passar chavinha para ele 299 e confira confere o nome por favor foi aí né coelho é agora se tivesse errado tamo junto pai pois é eu já tinha feito antes fechou morrer vou avisar para ele beleza tá maluco rapaz vou pegar meu carro aqui e vou ali no no hospital vou guardar esse carro aqui salve cachorro do mato salve pitbull deixa eu dar uma ideia certa não ser proposta única proposta onde fala com nós quer trocar esse carro no meu golzeira não você tá doido cara não é claro que eu sou uma relíquia então bora em questão de valor assim questão de valor o carro antigo quem dá valor positivo vamos trocar então é que a parada aqui na situação que eu tô aqui esperando um colega acordar aí que eu vou eu vou passar rápido pode par tem dia então vai um pouquinho para frente para me guardar essa lata aqui vai lá vai lá ai meu deus posso guarde pode 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 tirar o meu dali ué não saiu aí gente ele veio na cor azul cara que carro bonito maluco agora nós temos tem carro imitação da porsche aqui no game embora ó bonita tem ó chique é chique não só ali no hospital velho pegar um tratamento ali porque tá foda foda cara vixe desliza nossa ele desliza acabei de sentir deslizando aqui fui virar tranquilinha ele deslizou que é uma beleza ó a não esse aqui desliza bora ver né guardar o poçante aqui não já sabe né os maluco tentando roubar o guarda bora pegar um tratamento ali é o tratamento velho pegar um tratamento que eu tô precisando então todo ferrado cara eu tenho que ir lá vai esse dinheiro aqui também gente tô moscando boa noite gente não tá indo nada é isso que eu falava tem como dar um tá bugado vai ter que dar uma loja entendeu vamos lá então eu tô dizendo que meu parceiro entendi o que aconteceu com você o carro atropelou meu pé entendi botar no lugar teu pé de nove zero tá dois mil quantos que tem que pagar ainda tem que pagar dois milhões porque tem que pagar eu não consigo pegar celular vai depois tu paga quando acabar tem bora eu não quero pagar não cara se quiser você recebe agora só não vou pagar não alô tratamento muito caro que aí terminamos já aqui ó 502 mil de pagamento aí doutor ali dentro cadê o doutor que vai que me atendeu oba cadê o doutor que me atendeu aí e aí não sei não aí lascou que foi que aconteceu eu tenho que pagar ele é passaporte sete nove zero dele jorge o passaporte sete nove zero quando dois mil o doutor opa dois mil ali fora ali ó doutor tem como tem como dar uma injeção aqui para arrancar bomba dele falou valeu já pensou eu paguei para o cara errado mas tudo bem né tudo bem ó bombada aqui qual é a cachorro do mato puxa olha aqui tá aqui dá o papo olha os cara aqui é qual foi mas tu tá querendo tirar uma com nós cê fala qual é malandro tomeu uns de h aí entendeu esse daí seu é tudo faz ficado é que nós só criatina por essa entendeu doido menor chega eu cheguei quem que não vai arrebentar na porrada hoje porque nós aqui pode bater os outros jogando carro ali ficou com medo peidou mas cadê o cara que tava aqui comigo matalhado o cara tá cheipado vai chegar lá na fac ninguém vai fechou vambora ele tem um ver se eles vão conseguir não sei quem aqui mano e aquele outro lá que mais a fac também é e tá pô tá bombadão ele vai filho e olha aqui eu acho que tá na frente tatuagem acredita na frente atrás acho que dá eu não consegui mano vamos lá ver acho que dá assim mas eu tentei não não bora deixa ele aqui não é não bora bora então o bispo bispo rapaz é o zangado não tá fazendo o bispo quando você vai passar sem mochila pô tem um gurizinho te procurando mano ali do desmanche elite que é que quer pegar o ser ele não pode pegar mano ele já viu morto lembrar de ação pois é de que ele tá louco tá chamando sei lá é mas ele se eu achar ele lá eu faço e opa fica dentro do carro aí é seu amigo ali ó chefe não sei lá é uma roba conhece não pai cadê não a gente faz tatuagem aqui aqui tá que dá gente se dá mas deixa passar não dá para fazer tatuagem não mas não eu tô invisível cara eu tô invisível velho ou passar ele aqui ó o zangado vai para fora agora eu tô invisível velho mano ficou invisível Zé tô invisível tô vendo ninguém também não também tá foi porque eu peguei o blip aqui mano vocês dois tá gigante mano tenta dar uma bebida aí barra bebida resolveu não resolveu também vai resolveu ah não tem que tomar chá mano mas eles veem nós pô vê não tô vendo o monte da creatina o olho da dura você tá vendo nós tomo nada eu tô vendo mano eu vi não tava vendo vocês estão invisível pra mim é claro então vai de tomar um chá mano vai de tomar um chá e esse cara pô já volta aí cita aí para nós o cara vamos lá vamos para ninguém não falar nada vai tomar um chá lá e depois não quer esconder não quer esconder esse carro aí primeiro ele tá aí ok aqui é minha faca pô ah pode pá eu falei fica quieto não mas só que a gente não consegue ver ninguém também não tô conseguindo ver ninguém vai tomar chá não vai tomar chá chá aqui é tomar chá aqui vou tomar agora então vai tomar chegando fala né gente tomei um chá na hora que não era para tomar mas tudo bem cara bugou ali vocês viram bem gente para esse vídeo não ficar muito grande vai esse vídeo por aqui vocês conferem aí como que vai ser o próximo vídeo porque eu vou já daqui fazer uma continuação o vídeo tá certinho legal chuchu beleza compramos um carrinho ali já furtamos outro de cara né você viu mas é isso aí rapaziada tamo junto valeu falou e fui e aí e aí